e fala galera hoje vai ser um vídeo de brawl stars para carregar vamos ver os novos eventos eu acho eu vou no combate no combate duplo vamos lá vamos lá bb não me decepcione então eu vou ir com o aça el vamos ver se o aça el é bom aça el o que eu sou legal sai daqui sai 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 mate toma 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 que ódio quase nossa menos dois vamos lá caber bem não deu certo eu vou estar então eu vou casar se não der certo eu vou ter que com o coach Minha última opção. Aí. Ali. Ah. Tá travado. Mate. Ai, que massa. Nossa. Ai, que massa essa atualização. Gostei. Gostei da atualização. Nova. Nossa atualização nova. Até as energias tão diferentes. As caixas. Boa. Gostei. Eu sou aventureiro. Toma. 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 Um já foi. Você. Que fumou uma coisa. Você vai morrer. Antes do Natal. Só tem três. Então. Nossa. Eu tenho duas aqui restantes. Duas. Ai. A gente tá com quinze velho. A gente tá com quinze velho. Acabou. Acabou. Who we are. Ganhemos. Ganhemos. Nove troféus. A show. A gente tá tipo. Na classe seis. Não. Tá classe nove. Cara. Ela tá poder seis. Veio. Como tá poder seis? Eu nem uso direito. Personagem. Personagem. Quem é? Eu tava querendo a rosa Ainda bem, calma aí, é a rosa ou não? É a rosa Eu ganhei a rosa, eu tava querendo a rosa, que sorte Eu vou jogar com ela Eu vou no combate duplo Ver se eu gosto Velho, o super power down Eu não sei, velho Eu não sei como é que ele é, parece que ela fica gigante Fica com mais poder, alguma coisa assim Uh, retada, só um negócio Oh, meu Deus Tu nem venha Tu nem venha Caraca, hein Minha irmã Velho, o poder dela carrega Que nem o do O do Alprimo, muito rápido Eu tô muito ferrada agora Ah, internet lenta Não, 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 não A internet tá muito lenta Ferrou Não Cadê você? Toma Ai, ai Ah, fodeu Não Fodeu É oficiado Não, mentira Não, amigo Não, 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 não Vai Foge na maciota Não Quero fugir na maciota Tome, tome, tome Agora tome Tome, tome Ela deixou bombinhas Que bacana pra ela Porque pra mim não foi legal Onze Filha da mãe Filha do ego Filha do ego Ai, ai, ai Meu Deus Ai Eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim Ai, 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 ai Ela é boa, mas um tempo ruim Toma, toma Tome, não Que ótimo Vai, vai, vai Vai Tiago, trouxe Solta aí Combate Ah, não deu Não precisa a gente pegar essa aqui Olha o louco Ah, a rosa é boa Eu gostei da rosa Eu gostei Eu gostei Eu gostei Parabéns Adeus E aí